Então eu queria muito, eu, Igor, estou falando, não é sério, não é o mítico, mandar o Felipe Escudeiro tomar no cu dele. É, sério, mas tomar no cu gostoso, irmão, você não quer, ah, eu sou contra a pirataria, quem tem mil reais para pagar num tênis, brother? Mano, mil reais é barato. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa que tá engasgado também, vou até botar o Albrecht, bota na câmera assim, ó, vai tomar no cu, ô Felipe Escudeiro do caralho. Aí vem falar, não, é por causa da mão de obra escrava, irmão, você não tá preocupado com isso, irmão, você tá preocupado que o cara da periferia vai ter o mesmo tênis que você tem, mano. Exatamente, e aí, e é, e muito do que a gente vê de uma galera mais pobre que eventualmente acaba indo pro crime, justamente porque vê a elite desfilando com produtos que ele sabe que ele nunca vai ter a condição de comprar. Porque tá muito fora da realidade daquela pessoa, porque aquela pessoa jamais vai ter as oportunidades que aquele playboy teve. Aí o moleque sai pra roubar, aí o moleque sai pra roubar, às vezes não é por necessidade, às vezes é porque ele, ele vive num lugar onde ele vê todo mundo tendo aquilo e ele não pode ter, ele sabe que ele nunca vai ter. E aí ele vai roubar pra ter, eu não tô falando que é certo roubar, não tô falando isso, eu tô explicando muitas vezes o porquê, qual é o incentivo. E aí você vê aquela galera que vai roubar pra ter, na época do Nike Shock, que era caro pra caramba o Nike Shock, e aí você via falsificando pra caramba o Nike Shock, e uma galera que às vezes começava a roubar pra ter dinheiro pra comprar o Nike Shock original, pra ostentar. Porque quem não tinha o Nike Shock, era uma pessoa ruim, zoada. Eu já vi moleque voltando pra casa, chorando, porque não tinha um tênis de marca. Eu já cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, por que eu só vou de chuteira pra escola? Aí ela me explicou, falou, filho, porque é o que eu posso te comprar. Aí foi aonde, mas eu, eu pensei diferente, consegui, mas não é todo mundo que pensa assim, mano, o moleque, ele é humilhado dentro da escola porque ele não tem um tênis, mano. Então, mas é justamente onde ele tava falando lá no começo, essa parada de discutir e achar a melhor forma de resolver esses problemas. Não tem como você discutir com um cara como esse Felipe aí, porque ele nunca viveu uma realidade fora da dele, caralho. Pra ele, mil reais no tênis é suave. Pra mim, mil reais no tênis é doideira. Eu acho absurdo. O meu pai, ele vai falar, você é louco? Eu faço duas compras do mês. Exato. Então, assim, a questão da pirataria nesse caso também é isso, é você dar acesso a um produto que é muito similar ao original, mas que uma galera que não tem condições consegue ter. E aí, muitas vezes, você vai ver a falsificação de um tênis, por exemplo, os caras vão masterizando a técnica de falsificar e começam a fazer um produto que fica perfeito. É lógico, o material não é o mesmo, não vai ter a mesma qualidade, mas visualmente, e muitas vezes o que vale é a questão do status, é o cara, pô, aqui, ele quer que as outras pessoas veem que ele tem um Nike Shox, porque ele se sente excluído por não ter. E é uma questão muito simples, ele não vai ter condição de comprar, porque a mãe dele não trabalha numa grande empresa, porque a mãe dele é uma diarista, sabe, pode ganhar pouco, ganhar um salário mínimo, dois salários mínimos no máximo. E aí, como é que vai pagar mil reais no tênis? Você vai comprar tênis ou você vai comprar comida, cacete? Exato. E aí, você vai criticar o cara que usa produto falsificado, porque ele não tem dinheiro pra isso? Você é um ignorante, um imbecil, que simplesmente não tem empatia. Mas é, mas eu acho isso, eu acho isso. O que você falou, que nem você falou, ah, o Felipe Escudeiro nunca... Não quero nem ficar citando o nome desse cara aí, porque não quero ficar... A gente já mandou ele tomar no cu, então já foi. É, mas já mandou ele tomar no cu e vai de novo, irmão. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, o cara que tem condição, é ele que tem que abrir a cabeça dele, e saber que lá fora não é igual. É, cara, é outro mundo, velho. Você pode falar assim, Mítico, ele não sabe, mas ele tem que saber, porque ele é privilegiado e nem todo mundo leva a vida dele. Mas às vezes é nessas horas que dá uma... Tipo, ele deve ser gente de sangue bom e tal, mas ele tem esse segmento dele, que ele quer pagar de par e que, mano, o Jonga já deu uma nele, outras pessoas já deram uma nele e falaram, mano, você não sabe outra realidade. Pra você... E você acha que a pessoa que é humilde e não tem grana dá 50 reais no Nike Shocks falso? Mano, ele não tá nem aí se é original ou não. Pra ele, ele tá bonitão, ele vai conseguir tirar uma foto, vai conseguir dar um rolê. É, Felipe Escudeiro, né? Ô, Felipe, tudo bem, mano, você defender o seu trampo, que você trabalha com os tênis e com as marcas de sei lá o quê e bababá, que eu acho uma bobagem, eu jamais vou... Eu jamais vou gastar... Mano, isso aqui, ó, a minha roupa é isso aqui, ó. É do Cauê? Calça Renner, camiseta... É do Cauê! Camiseta da loja dessa letra.com que o Cauê mandou. Caralho, bonito, hein? E o relógio da Nive que eu usei, que, ó, ele é o Smart, aqui tá até a hora errada, eu peguei o prestado. O Cauê tá com o relógio de 10h30, é uma hora. É, ou seja, é só acessório. Mas, assim, o que eu quero dizer, tudo bem você defender o seu trabalho. Tá tudo certo. É uma bobagem, é uma bobagem. Eu entendo, você é a sua área, mas, assim, tenha o mínimo de empatia, e essa é a palavra-chave que tá faltando nesse mundo, tenha empatia de entender o outro lado. É mesmo. Ah, oi, desculpa. Entende o outro lado, entende que existe uma realidade paralela que você não faz ideia. Não faz ideia. Nem imagina, nem imagina. Você nem imagina. Cara, o Brasil... Ele vinha em filme, ele vinha em filme, mas não era num filme. É, você viu na Cidade de Deus, brother. É, não é? Aquilo ali é só um pouquinho. O Brasil é gigantesco, e às vezes a gente tá tão na nossa bolha, tão no nosso mundinho, que a gente não enxerga uma realidade paralela que é muito mais a realidade do Brasil do que a sua realidade. A sua realidade é de uma porcentagem muito pequena, não é a maioria. Então, assim, entenda, meu querido, de verdade, de coração, entenda que existe uma realidade paralela que não é a sua e que é a grande maioria. O Brasil é um país miserável, é um país pobre, de terceiro mundo. Existem muitas pessoas no Brasil que não têm dinheiro pra comer, brother, que passam fome. E essa galera vai gastar mil reais na porra de um tênis? Eu estou falando que mil reais é dos tênis que eles acham barulho. Bosca! É, os tênis barulhos. É, mil reais eu já achou um absurdo. Então, o que quer dirá? Esse aqui é um Versace. Ele é nove mil reais. É original ou não? Foda-se. Eu não lembro. É original ou não? Não importa. Então, é isso. É isso. Não importa. Então, se não importa, eu não vou falar a senhora. É uma parada. Não importa. Pra mim, não importa. Importa pro cara que trabalha com tênis e que... Mas pra mim, não importa. Uma coisa que esses caras que são julgadores... Cara, eu vou falar pra você. Eu já vivi da noite, eu já fui de rolê. Os caras que compram roupa pra dar rolê, eu te juro, num rolê, ninguém na roda de amigo fica analisando. Caralho, será que esse boot é original ou não? Pô, e essa pet, sei lá o quê? Num rolê, ninguém liga pra isso. Então, é mais uma preocupação idiota que você tem de se preocupar se o cara tá vestindo original ou não. Nossa, é uma bobagem essa coisa, Marcos. Nossa, que negócio chato. Mostra teu tênis de luxo aí. Aqui, ó. Você tem o tênis... O chinelão do Rick Mar... Olha lá. Chinelão do Rick Mar... E tá caro pra Havaianas. Bonito. 60 reais. Tá mais caro que um tênis Havaianas. E eu amo, mano. Eu amo andar de chinelo. Patrocina nós, Havaianas. E o que eu ia falar... É isso, mas o foda disso tudo... Você falou assim, ah, lá no rolê ninguém liga. Mas o foda é que a mídia esfrega na cara de um moleque que não tem condição que pra ele se encaixa ele tem que ter. Ele tem que... É verdade. Lembra daquela questão dos rolezinhos em shopping e como isso começou a incomodar a elite? Porque a elite não quer ver pobre no shopping. Porque, ah, não. O shopping é um local onde... Aí quando a galera mais humilde começou a dar rolê no JK isso virou um problema. Eu acho isso um absurdo, brother. O segurança já seguiu eu e o Júlio lá dentro do JK. Porque nós entramos de manetom. Exato. Não tô zoando, mano. Mas você entra no JK é um puta shopping de elite. Shoppingsão. Eu nunca comprei nada no JK de roupa. Porque você vê as lojas lá e os negócios de 2, 5, 10 pau. Fala, imagina que eu vou gastar isso numa roupa. Entendeu? Não é criticando quem gasta. Tudo bem, se você tem condição... De boa. Eu gastaria. Se você tem dinheiro gasta o dinheiro do jeito que você quiser. Tá tudo bem. Mas não critica.